olá pessoal do youtube seja muito bem vindo aqui no canal vídeo diversos do brasil eu me chamo giovanni e pra você que me segue ou pra você que ainda não estão me seguindo que não conhece o canal vídeos diversos do brasil inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre uma notificação e hoje eu vim aqui rapidamente para falar pra você um pouco do short anterior que me veio sobre sabonetes eu sempre gravo alguns tipos de vídeos né eu resolvi compartilhar com você que de sabonetes né nem expliquei como foi feita aquela coisa toda mais de shots é muito rápido não dá pra pessoa entender direito né mas um sabonete geralmente você que tem na sua casa você pode juntar vários sabonetes vai juntando ou muitas pessoas às vezes jogam fora não tem mas é sempre aproveitar aproveitar em casa o que você tem dá pra você aproveitar dá pra você é é utilizar o que você tem na sua casa eu juntei vários sabonetes se for cem se for setenta se for mil não importa né você junta os sabonetes derrete aí num vasilhame específico é claro né num geralmente no fogão a lenha se você não tiver faz um fogão a lenha que você tem na sua casa ea de 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 tijolo da forma que dá pra você fazer e derreta os sabonetes muitas pessoas aí pelas pesquisas do youtube consegue encontrar várias informações essa é um tipo de informações que você consegue aqui também vídeos diversos do brasil também né então da liane tem você que perguntou é tem a parece a colo lá do rio de janeiro também tem um canal a maria silveira lado da cidade de mercês tem mais pessoas que perguntaram então quando você tem em casa e você pode aproveitar o que você tem é sempre importante você fazer isso pra que jogar fora se você pode aproveitar né a mesma coisa eu falo aqui no meu canal sobre plantas sobre as plantações sobre o que você tem em casa replantar cultivar inclusive reaproveitar né nunca se joga fora o que você tem na sua casa né é uma forma de você utilizar o que você tem hoje a vida tá tão difícil tá tudo tão caro né então fica fácil você utilizar o que você tem na sua casa né estou gravando este vídeo um pouco escuro o pé já tá nublado já quase seis horas aqui em minas gerais na verdade 18 horas né mas eu gostaria muito mesmo né repetindo aqui ó compartilhar este vídeo e deixe os comentários sobre este vídeo se você ainda não assistiu entra lá no shot que foi muito rápido mas dá pra você entender mais ou menos o que foi feito tá eu vou deixar aqui uma um pouquinho aqui em cima para você verificar como que eu fiz esses sabonetes e na verdade já estava na embalagem tá não dá para você perceber como que foi feito esse tipo de sabonetes né outra coisa não importa se é neutro se eu tenho cor aquela coisa toda o importante é você fazer e aproveitar que você tem na sua casa tá fique com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Amém.